Então vamos lá, vamos continuar, vamos terminar esses versículos aqui Então eu sou a voz do que clama no deserto, versículo 24 Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus E perguntaram-lhe então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água Mas no meio de vós está quem vós não conheceis O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias Jesus, João Batista, era muito humilde Ele veio mostrar o que ele veio fazer para introduzir um grande personagem E, irmãos, a preocupação dos judeus Ah, deixa eu terminar aqui Estas coisas se passaram em Betânia Do outro lado do Jordão, onde João estava batizando Irmãos, essa Betânia aqui, não é aquela Betânia antes da crucificação de Jesus Jesus passou, não é isso? Perto de Jerusalém Por que? Porque essa Betânia aqui estava do outro lado do Jordão Estava do lado oriental de Jordão E a Betânia, antes da morte do Senhor Que o Senhor ficou ali Era o oeste de Jordão Não é o mesmo lugar, tá bom? Isso é bom vocês saberem Então, irmãos, João Batista deixou claro aos judeus Que ele era a voz do que clamam do deserto E os judeus deviam saber que logo depois da vinda Desse que Isaías profetizou Viria o profeta, o Cristo Porém, não havia neles um coração receptivo E desesperado em receber o Messias Irmãos, o que eu quero mostrar nesta mensagem Porque até agora não consegui, não passei o que eu queria passar para vocês O que eu queria mostrar para vocês, irmão João Batista Ele tinha Ele tinha noção Ele tinha ideia De o quanto ele era pequeno Perto de Cristo O quanto ele não era digno Sequer de desatar-lhe as suas sandálias Ele era apenas aquele que veio como precursor Veio preparar o caminho Ele veio para trazer o arrependimento Ao coração do povo de Deus Ele é pequenininho Sou certo ou não? Ó Senhor Jesus Deixa eu ver Deixa eu ver Quem era Jesus que lhe iria introduzir? Quem era? Salmo 2 Esse Jesus Cristo É simplesmente O rei que o pai Escolheu Para reger este mundo Não é isso? Salmos Salmos 2 Versículo 6 Eu porém Constituí O meu rei Sobre o meu santo monte Sião Eu constitui o meu rei Quem é o rei? Que Deus Constituiu Que Lúcifer pensou que era ele Mas Deus disse Eu constitui o meu rei A Jesus Cristo Certo? Proclamarei O decreto Do Senhor Ele me disse Tu és meu filho E eu hoje Te gerei Pede-me E eu te darei As nações Por herança E as extremidades Da terra Por possessão E com vara de ferro As regerás E as despedaçarás Como um vaso De oleiro Irmãos Por isso que o João Se sentiu Pequenininho Esse a quem Ele iria introduzir Irmãos Era esse Que Deus Constituiu Como rei Salmos 110 Vocês conhecem Esse versículo Todos? 110 Versículo 1 Disse o Senhor Ao meu Senhor Assenta-te A minha direita Até que eu ponha Os teus inimigos Debaixo dos teus pés Irmão Quem é esse? Era esse Que João Batista Ia introduzir O Senhor Enviará de Sião Um cetro Do seu poder Dizendo Domina Entre os teus inimigos Quer dizer Esse Que João Batista Estava introduzindo Irmãos Seria Aquele Que Iria Dominar Sobre Os seus inimigos Né? E E o Senhor Daria Um exército De jovens santos Para isso Esse Jesus Essa pessoa Que iria introduzir Era o que Lucas 1 Falou Em versículo 76 João Batista Seria Esse menino Tu menino Será chamado Profeta Do altíssimo Quer dizer João Batista Ele era Apenas Um canal Para introduzir Como um profeta Do altíssimo Porque Procederás O Senhor Preparando-lhe Os caminhos Para dar ao seu povo Conhecimento Da salvação No redimí-lo Dos seus pecados Graças A Entranhável Misericórdia De nosso Deus Pela qual Nos visitará O sol Nascente Das alturas Irmãos Esse Que será Introduzido Irmãos É O sol Nascente Das alturas Olha Olha o quanto É insignificante João Batista O quanto Ele é Pequenininho Irmão Você tem que ter noção De quem você é E quem Cristo é Colossenses 1 Quem é esse Senhor? Versículo 15 Este É a imagem Do Deus Invisível João Batista É esse que você vai Introduzir Ele é simplesmente A imagem Do Deus Invisível Ele é simplesmente O primogênito De toda a criação Pois nele foram criadas Todas as coisas Do céu Sobre a terra As visíveis As invisíveis Sejam tronos Sejam soberanias Quer principados Quer protestar Tudo foi criado Por meio dele Para ele Tudo foi criado Por meio dele E para ele E ele é Antes de todas as coisas Por isso que ele tem a primazia E nele Tudo subsiste E não só isso Ele é a cabeça do corpo Da igreja Ele é o princípio O primogênito De entre os mortos Para em todas as coisas Ter a primazia E porque Aprove a Deus Que nele Resistisse Toda a plenitude Esse era o Cristo Que João Batista Iria introduzir Hebreus capítulo 1 Quem é ele? Quem é ele? Versículo 2 Nesses últimos dias Não falou pelo filho É ele A quem constituiu Herdeiro de todas as coisas João Batista Você está introduzindo Simplesmente ao mundo O herdeiro De todas as coisas Pelo qual também Fez o universo Eu já li aqui Ele é o resplendor Da glória E a expressão exata Do seu ser Sustentando todas as coisas Pela palavra Do seu poder Irmãos Esse era Cristo E João Conhecia as escrituras Só que irmãos Quando chega Jesus Cristo Ele o conhece Pelo espírito Ele fala Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Mas irmãos Homem é homem Não confie no homem Não confie em você mesmo Porque em Isaías fala Que Jesus Se você olhar Para a sua aparência Se não dá nada por aí Uma pessoa De por volta De 30 anos de idade Quem olhava Parecia que tem Mais de 50 anos Ele parecia o que? Parecia Uma raiz Seca Como é que é? Uma raiz De uma De uma terra seca Não tinha Aparência Nem formosura Não tinha nele Nenhuma beleza Que agradasse A homem nenhum Então irmãos Nós somos muito Enganados por isso Acredito que quando João Batista Olhou para ele Deus mandou Filho dele Com essa aparência? E já deu um desconto Tchau Tchau Obrigado.